Desde o momento que ocorreu, a Polícia Civil de Campo Mourão apura o homicídio que ocorreu no Jardim Modelo e vitimou o Fabiano Cabral, de 32 anos. Vamos conversar então com o delegado, o doutor Nilson Rodrigues da Silva, que está à frente então dessa investigação. Doutor Nilson, o que já se sabe sobre esse crime? Posso afirmar para os assistentes que as dirigências têm fluído de forma contenta. Por quê? Porque esse fato, como já foi afirmado, ocorreu no Jardim Modelo e essa vítima, segundo consta, residia no conjunto Barleta, nessa cidade, mas ele estava na casa do irmão dele, do Marcelo Cabral, irmão. E esse irmão, quando chegou em casa, viu que o irmão dele, o Johnny, estava presente lá na casa. Ele procurou saber o porquê. O Johnny falou, estou descansando aqui no sofá, para a gente poder amanhã cedo voltar ao trabalho. Um trabalho pesado, parece que eles iam fazer um trabalho de plantação de qualquer coisa que eles iam fazer. Mas, repentinamente, adentrou a casa o autor do crime, que é o Johnny. Adentrou a casa, já com a pistola na mão, se dirigiu à pessoa da vítima, que estava deitada, a provocou e, quando esta verificou que era o Johnny, certamente já tinham tido algum desentendimento anterior, aí começou a intriga dentro da casa, com luta corporal, inclusive, foi quando a vítima acabou sendo atingida com um tiro de pistola 9mm, disparadas, através de ser opositor, que é o Johnny. O Marcelo Cabral, que é o irmão, vendo e presenciando os fatos, ele saiu em socorro do irmão, também entrando em luta corporal com o agressor. E, dado o porte físico do Johnny, ele não conseguiu segurar o Johnny. O Johnny, inclusive, também disparou mais um tiro rumo ao Marcelo Cabral. E, ato contínuo, deixou a residência tomando um rumo ignorado. Aí, é claro, o Marcelo Cabral pediu socorro, já fez presente a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Criminalística, o SAMU, e, para fazer realmente o que tinha que fazer, buscando prestar os primeiros socorros à vítima que estava ali, toda ensanguentada. Mas é um fato que... é uma tragédia, né? Que gerou realmente uma comoção no bairro. Mas as políticas trabalharam bastante, o setor de investigação de homicídio da 16ª SDP entrou em ação, trabalharam bastante, durante a noite, inclusive, e esse fato está aí praticamente elucidado. Nós já estamos em posse do nome do autor, ele está fugitivo, o nome do autor, também das vítimas, estamos ouvindo testemunhas do ocorrido, o irmão da vítima também prestou depoimento, a mulher, a esposa dele também prestou depoimento. Então, esse fato está bem adiantado, e como eu disse para os senhores, com autoria conhecida. Doutor Nilson, no caso, a motivação, o que teria ocasionado tudo isso? Só a discussão apenas, doutor, ou não? Não no dia. É um fato anterior. Esse fato, essa intriga entre eles, foi anteriormente. E é claro que alguém ficou magoado, certamente, o Johnny, e buscou o seu opositor para tirar a satisfação, encontrando ele, como eu disse, no interior da casa do irmão. E ali o fato se desenrolou. E aí